É o Matheus Alves É o Swing do M.A. Cê me trocou porque e me deixou só Não tá arrependida do que fez Ainda não entendi o que te motivou A ir embora e me largar de vez Tô sentindo que cê tá carente Lembrando da gente fazendo amor Tá com ele mais tarde querendo Acho que tô sentindo que ainda rolou E tá curtindo meus stories porque Achou que ainda não me esqueceu Ele não tá dando conta e cê sabe Que o amor da sua vida sou eu E tá curtindo meus stories porque Acho que não tá tão feliz assim Me trocou por ele agora já quer trocar ele por mim Larga esse trouxe e vem dormir aqui É o Swing do M.A. Tô sentindo que cê tá carente 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 Essa é nossa, hein Tem que respeitar Chame